Bom ter você aqui, hein? Com essa cara de menino ainda. Olha, olha quem tá falando. Olha quem tá falando. Mas não fica velho, né? Não fica uma coisa impressionante. Ah, você tem que me ensinar isso aí. Eu tava falando com a Ângela e ela falou assim, eu falei, Ângela, qual é o segredo de você manter, né? Uma carreira tão longeva, né? Conseguir chegar fazendo ainda seis shows por mês, ela falou que faz ainda. E ela disse que grande parte disso se manter até hoje é o espírito que ela tem de moleca, de divertida. E você, qual o segredo de 50 anos de carreira, continua fazendo seus shows? A que você atribui isso? A essência é a mesma, Roberto. A essência é a mesma. Eu faço exatamente, eu faço e ganho dinheiro pra fazer aquilo que eu mais gosto de fazer. Eu jamais poderia esperar que fosse uma coisa que durasse tanto tempo. Eu jamais poderia esperar. Eu pensava assim, poxa, como é que um menino que mora em São Caetano, trabalhava numa fábrica de tintas, estudava à noite, não conhecia ninguém do meio artístico. Como é que eu ia conseguir me tornar um cantor profissional? Nem mesmo um cantor profissional eu esperava conseguir ser. Mas na época que a gente começou a cantar, você não podia enganar, não. Você tinha que cantar mesmo. Se você não cantasse, você não gravava um disco. Dizem, ô Justus, que há anos atrás, as pessoas gravavam lá pela década de 30, gravavam os discos direto com a orquestra, direto no vinil. É, eu gravei. Você gravou assim mesmo? Até nos anos 50, eu gravei direto com a orquestra e um microfone. Um microfone pra orquestra e um microfone pra mim. Ou seja, não podia errar. Tem que ser bom mesmo, né? Eu acho o seguinte... Não tinha computador pra corrigir nada, não. Não tinha, não tinha. Tá certo. Bom, eu quero ver imagens do Gerri Adriani nos anos 80, né? Pros jovens que não estavam na época, não assistiam na época. Dá uma olhadinha no Gerri Adriani. Quando eu precisei de um carinho, o único ninho que achei foi você. Quando eu quis ouvir as palavras que falam de amor, quem falou foi você. Eu sei que foi você que atravessou meu coração, foi você mania que virou paixão, foi você. Foi você, foi você só você. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. A meninada viu, né? Oi, Gilan. Vocês viram? O Roberto. Ele é bonitão até hoje, mas vocês viram que bonitão, que gatão que ele era? Aí o cara achia que fazia. Imagina a roupa anos 80, lógico, né? Imagina uma superprodução de hoje com essa carinha aí. A meninada queria botar ele no colo, né? Se escondia embaixo da cama. Se escondia embaixo da cama? Oh, rapaz, dentro do armário. Não, conta essa história. Falando sério. Onde você viajava em torneio? Quando viajava, você chegava no quarto e tinha que tirar as meninas de... Mas por que tirar? Por que você não aproveitava? Eu tiraria de baixo da cama e por em cima. Você mandava embora do quarto? Nessa época, eu tinha um secretário que quando havia uma intenção assim, mas... E nunca era muito isso. Você identificava uma fãzinha bem lindinha, né? Ele pedia carteira de identidade. Para saber se era maior de idade. Tem identidade? Pode passar. Sem identidade negativa. Aí você fazia o estrago. Que nada, rapaz. Enfim, tem história. Tem história de boas histórias.